Para criar então um grupo de compartilhamento, você deve vir aqui nas opções de compartilhar com grupos e depois em todos os grupos. Então aqui vai aparecer todos os grupos que eu já tenho cadastrado, neste caso aqui eu tenho apenas um, o núcleo de produção de conteúdos digitais, que é o nosso núcleo de extensão. E com esse grupo então eu tenho compartilhado duas bibliotecas, uma biblioteca pessoal e uma biblioteca de artigo. Se eu quiser criar um novo grupo de compartilhamento, eu clico nessa opção novo grupo no canto lateral direito. Eu defino um nome para o grupo e clico em enviar. Pronto, o seu grupo foi criado. Agora você precisa incluir as pessoas que farão parte deste grupo. Então você deve clicar sobre o grupo que você recém criou. Neste caso aqui eu coloquei como nome professores curso. Então aqui nas opções do grupo, você precisa vir aqui nos menus laterais e clicar em configurações. Depois você vem e clica em gerenciar membros. Pronto, aqui agora você tem uma tela, uma janela para fazer a inclusão de todos os membros que você deseja incluir ou vincular neste grupo. A inclusão é feita a partir da digitação do e-mail institucional do usuário. Você seleciona o usuário e clica em adicionar. E você pode adicionar quantos membros você quiser dentro deste grupo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí